É, minha gente, as desenvolvedoras de games asiáticas estão chegando com tudo aí no mercado de jogos, pois nós tivemos recentemente o grande sucesso de Black Me Fukong, que é de uma empresa chinesa, né? A Game Science, no caso. E agora, caras, tem um outro projeto aí que já foi anunciado há algum tempo e começaram a sair mais materiais de gameplay, que é o Crimson Desert, como vocês podem ver nesse videozinho que nós vamos assistir agora mesmo, que também é de uma empresa asiática chamada Pearl Abyss, mais precisamente lá do sul da Coreia. E olha, os materiais que eles estão divulgando pra gente recentemente aí na Gamescom têm sido bastante promissores, eu tô bem curioso de poder saber mais ali a respeito do game e principalmente jogar, né, quando ele chegar. Então, bora conferir esse trailer de gameplay aqui com uma boss fight muito louca. Saudações, Delício Cano e Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu like, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem absolutamente nada aqui do canal, beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos! Deixa eu dar o playzinho aqui, o volume já tá num grauzinho legal, partiu! Opa, tem 4K! Caras, olha esse gráfico desse jogo, irmão. Parece bem da hora, viu? Ó, rodizinho ali. Ó, as folhagens ali da árvore mexendo. Olha esses galhos, mano. Eita, porra. Ó, o chefão ali já esperando, pra poder iniciar a batalha. Eita, nóis! Eita, nóis! Cê é louco. Cê é louco. Nossa, olha esse combate, velho. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse jogo, pelos materiais que eu vi, pessoal, foi justamente o combate dele. Que parece muito divertido, saca? Nossa! Que pilão foi esse? Nossa, olha o giro que o personagem deu. Ó, ele fez um ataque carregado ali, ó. Tem um íconezinho do lado do nosso personagem, o protagonista no caso, ó. Isso ali parece o quê? Uma estamina? Nossa, ele estulou mesmo, hein? Ó, a rodinha ali de itens ou habilidades. Não deu pra eu prestar muita atenção ali, porque foi muito rápido. Nossa senhora! Zangief mandou um abraço mesmo. Nossa doideira. Ele fez uma espécie de counter ali, não foi? Tô sentindo que esse chefe tem duas formas, hein? O HP dele tá acabando rápido, olha lá. E o vídeo é de oito minutos. Ah, olha lá. O HP dele voltou. Nossa, que doideira, velho. Ele batendo na perna do cara, pra ele cair. Ah, apareceu um ponto fraco ali, foi? Sumiu a paradinha, parece. Uma parada verde, manja. 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 Nossa, a movimentação é legal, né, bicho? Eu tô prestando atenção aqui na movimentação Tanto do chefe, quanto do personagem principal, né, que tá batendo Legal a movimentação deles, parece bem fluida assim, sabe? E até a forma como ele se movimenta, vamos dizer Nossa, olha pra você ver, quebrando os barris, quebrando o cenário todo Caramba, o que que é isso? Caraca, meu irmão Ó, mais uma forma Agora ele tá com o HP vermelho Caramba, ele deu duas picas ali, cês viram? Interrompeu o ataque Nossa, olha o chão trincando todo Nossa senhora, mais um pelo Aquela coçadinha Tadinha nas costas ali com a espada, hein Cara, o barato é tão intenso Que eu fico prestando atenção assim Até esqueço de comentar certas coisas Nossa senhora, tô uma flechada nas costas Acabando Nossa, puxou o chip do bicho Não, isso não pode ser Se eu não sou mais O peso dessa coroa Bem louco, hein, cara Nossa, o gameplay parece ser muito gostoso, velho Muito divertido, assim, satisfatório, sabe? Ele vai pegar alguma recompensa relacionada a esse boss aí, o que é isso? O que é isso, viu, cara? Crimson Desert Fico por dentro de todas as notícias aqui em seguida e tal O jogo ainda segue sem data de lançamento, pessoal Mas olha, bem promissor, tá? Muito, muito da hora esse gameplay aqui Eu cheguei a ver um que eles publicaram mais pro início da semana e tal E fiquei igualmente impressionado Aí durante a Gamescom eles liberaram mais alguns, né? Como essa própria bossfight que a gente acabou de assistir junto Caras, muito da hora Quero muito jogar esse jogo E agora eu quero muito saber a opinião de você, querido inscrito que tá assistindo O que vocês acharam, cara, desse gameplay aqui do Crimson Desert, né? Da batalha em si, movimentação, o combate, né? Das espadas ali, os poderes gráficos e tudo mais Deixa aqui embaixo as suas opiniões Eu vou adorar ver de cada um e mais uma vez Não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal E ativar o sininho pra periódica ação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí Até mais e fuemos, meus amigos!